Com a sua colaboração, colabore com a gente. Vamos lá então, instantes iniciais. Primeiro período já em ação pra você, ligado aqui. Deixa eu passar o jogadinho do garrafão pra alcançar o chat e parece que eu vou fazer isso. Aí o Patan já falou que 25 mil likes, teremos gift card aí a Dunk. Mas de vez em quando acontece, né? Mais uma vez, OKC na descida, na lateral do garrafão. O que busca sem filtração, valeram os dois pontos aí do ano. Vai vir pra linha do lance livre também o Didius. Um cara que ele tem controle total do corpo. E quando eu falo isso, é que ele usa muito bem o contato. O Den State chegando a 10 pontos agora no primeiro quarto, hein, Jota? É, Andrew Wiggins respondendo a mesma moeda na bola de 3 pontos. Mais uma absorção de contato. E a recuperação é de OKC. Se manda os Thunders. Fechando no centro da quadra. Aí conseguiu a passagem, vai buscando ali o Jalen Williams. O Jalen Williams arremessou e faturou o Jalen Williams, hein? Bem na hora do ato e não é surpresa, né? O time do OKC é o time que lidera hoje a liga em oportunidade com o Golden State. O OKC conseguiu agora colocar, né? Uma vantagem no placar. Acabou acertando mais do que o Golden State nesses últimos dois minutos. Boa passagem. Wings ali com o Deantoni Melton. Ele quem desce. Consegue passar. Feito faca quente na manteiga. Fez a abertura. Deantoni Melton mais uma vez. Deantoni não estava por ali, mas nem precisou. Essa aí foi pro berço cedinho. Mais uma de 3 caindo pro Golden State. E agora encosta no placar. Tá só um pontinho de diferença. Já vai tentar responder o OKC. E consegue, né? Numa bola de 2 pontos. Consegue colocar pra cair na tranquilidade do Jalen Williams. Tem boa média também nesse início de temporada. 19,6 pontos e 6,8 rebotes. E agora a Dunk, ó. Se mandou pela estrada fora. Vem mais uma resposta de Oklahoma. Do meio da rua, Guígios. O tapinha pra fora do Isaiah. A bola volta pro Isaiah mais uma vez. Ele tenta contornar a marcação do Curry. Tiro de longe do... GOOOOOOL! Só tem 29 na regressiva, hein, Jota? O importante aqui é a recuperação mental do time do OKC. A gente sabe que recuperar um jogador como o Hong Green e trazer alguém... Guígios prende essa bola no perímetro. Pode atirar daí, hein? E a marcação do Stephen Curry. Chama na aceleração. Na lateral do garrafão. Boa infiltração. Que bola! E ainda tentar converter essa bola no finalzinho. Colocar mais uma vantagem. Bola pro Wallace. Virou rapidamente. Bichel. Vamos ver esse tiro da zona morte. E recaixa! Começa a aceleração. Batendo pra dentro. Chegou ali no tiro curto. Ligou pela hora em ver se acabou não conseguindo o Clinton Post. Abriu com o body huge. Tinha ali a marcação em cima dele do AJ Mitchell. E aí de longe, mais uma bola caindo, hein? Não apareceu ali na imagem, mas tava atento. Olha, mais uma vez o Golden State chegando com o Kyle Anderson Curry. Pra três! Pra três! Ponto! Olha a virada pro Caruso. Fintou a marcação. Chega em cima dele ali. Não deu espaço. O De Antony Melton. Aí a briga dentro do garrafão. Bom arremesso. Agora deu o KC. Você viu o Dort, né? Já voltando a participar. Foi importante no primeiro período. Eu trouxe os números aqui no intervalo do primeiro pro segundo período. Era o líder em pontuação. O Dort com oito pontos. Vai acontecer, vai acontecer. A gente vai liberar o gift card de 500 reais. Já solta o link da nossa transmissão lá no grupo da rapaziada. Chama a galera pra assistir que vai ser o jogão aqui. Olha a Dunk! Já começando. Denver, Bucks, Filadélfia. O mundo da ciência encontrando esse arremesso de longa distância. Então, mesmo sem o home green, o Golden State melhorou com a arremesso de fora. Olha o Curry pra três! Ponto! Exatamente o que eu acabei de falar, Mamute. A bola foi no post baixo. Você ligado com a gente aqui no canal da NBA Brasil. Dá pra conferir as emoções. Já tentando uma bola de três. Brigando pelo rebote o Peyton. E a bola ainda fica pro Stephen Curry! Será que tem gente que tá assistindo que ainda não se inscreveu? Olha, é verdade. Tem muita gente que foi convidada, né? E muita gente que clica lá. Apareceu o jogo, clicou, né? Mas não sabe se tá inscrito ou não. Olha o Stephen Curry. Chegou a marcação do Jalen Williams. Mas nada! Tem paciência pra vencer essa boa defesa do Golden State. Não pode acelerar o passe, porque se dobrar... Tentativa do Dock. A bola espreme o aro. E volta pro rebote do Curry. A aceleração total. Ele encara a marcação, bateu pra dentro. E o porcaço em cima dele! Olha o Mark. Dying out ali na beira da quadra também. Vai vendo o Casey por enquanto amargar a segunda derrota na competição. Olha o Green virou por dentro o Curry! Dois pontas no Golden State. E ele conseguiu esse give and go moral. Como é que é? Give and go. É isso, vou aprendendo no tiro a cada vez. Dois pontos até aqui nesse período do OKC. Olha o Mitchell pra três. Nada feito pra ele. E o rebote ficando pro Golden State. É a descida saliente da equipe do Warriors. Nossa, a bola caindo pra alegria do torcedor de Oklahoma. Ele conseguiu. Jim Jones. E aí na sequência, faz uma lá no fundo. Voltou pra ele o Kyle Anderson. Stephen Curry. Body Hewitt está aberto pelo lado esquerdo. Stephen Curry! Ele ligou. Ele ligou. Ele ligou o programinha. Eu falei, cara. Esse cara é o Golt. Estamos falando de um dos melhores de todos os tempos. Olha a bola lá fora. Fez o giro torte. Que bola bonita. Tentou a bandejinha. Colocou pra cair, hein? Que bolaça ali do Jamie Williams, na verdade, né? Conseguindo converter essa bola pra equipe de Oklahoma. 95 a 75. Mantém ali os 20 pontos de vantagem no Golden State. Stephen Curry. Anderson no tiro curto pra dois pontos. Aí o Jim Jones deixando o comitio mais uma vez. Gira rapidamente. Jim Jones. Uh, rapaz. Perdeu a bola pro Anderson. Tá pedindo do outro lado o Body Hewitt. Vem pra três. Vem pra três. E nada feito mais. Na sequência. Vai tendo um bom início de temporada, né? Acho que depois do Shea, o principal jogador talvez ali do oficina. E aí bolaça de Oklahoma caindo, hein? Wallace. Aí você vai vendo ali o Isaiah Joe também próximo dele. Aberto pelo lado esquerdo. Vai tentar resolver sozinho o Wallace. Que bolaça dele, hein? Frouxo ali no perímetro do Golden State, não. Olha o Dioris entregando pro Isaiah Joe. Lá do outro lado. Virou rapidamente. E mais uma vez com o Joe. Olha, deixou comitio, fez um shot tranquilo. Todo mundo fica orbitando em volta dele. Fica dupla a marcação e aí ele acelera o passe. Arremessando muito bem o Nelton. Quinta bola de três pontos dele. Tive que, teve que chamar, convocar a tropa especial. Olha a batida pra dentro. Jaylen Williams. E aí? Olha em cima dele. Deixa eu ver aqui o que ele foi fazendo no Eurostep. Olha que jogador. Olha, isso aqui é falta do Drummond Green, né? A gente sabe que teve muitas fotos do Vivo. Foi, mas não converteu. E aí o tapinha providencial do Wings, né? Pra tirar esse peso das costas. Olha a chegada. Jaylen Williams. Tá dando tudo certo pra Oklahoma nesse quarto período. Impressionante. Olha o Wings. Voltou pra bailar por ali o Jaylen Williams. Ele chega no poste baixo. Arremessou. Ela toca no ar. Pegou o rebote mais uma vez. Ela não cai. Impressionante. Olha o Oklahoma. Olha a sua equipe. Tio Clahoma buscando a aproximação. E vem acontecendo. A centena acaba de brotar no placar, meus amigos. 112 a 100. Era 28 e cai pra 12. É diferença no placar. Olha o passe pra ele. Penta! It's show time. Can't take um segundo. Pegou o rebote do Dorte. Vira lá fora. O momento é bom pra OKC. Vai tentar se aproximar novamente. O Wallace. Sir Wallace. Terminou o terceiro período com 28 pontos de vantagem. Acho que sim. Principalmente nessa temporada, né? Começa a virada. O Hays. Fiquem para Oklahoma, senhoras e senhores. Olha, eu não achei falta na última posse, não. Vamos lá. O jogo continua. Olha o Caruso pela estrada fora pra colocar a Sadank. E agora o Golden State. Que isso, em Golden State? Que último período é esse pra ser esquecido? Mas olha a ponte aérea funcionando. Sem mil aparelhos conectados, a gente libera o game de carro. Esse jogo tá merecendo. Pô, tá merecendo demais. Olha o finalzinho. Stephen Curry pra três. Pra três. Que bola do Stephen Curry, amigos. Vamos lá. Olha o Shane. Acelerou pra cima do Ender Williams. Vem ali pro arremesso curto de dois pontos. Subiu o Green. Perdeu a bola. E aí, meus amigos, Jalen Williams. Jalen Williams. Muita demora. Agora sim. Colocando nas mãos do Jalen Williams. Dupla marcação em cima dele. E a recuperação do Golden State. Simanda, dentro de Melton. Com o Wins. Fintou a marcação Curry. Pra três. Pra três. 15, queridos. Faltam quantos aí, Igor? Manda pra mim. Olha a chegada mais uma vez. Do Isaiah Dioff. Cadicócio pra marcação do Kuminga. E aí, na sequência, o D-E. E aquela bola de três pontos, realmente, o Night Night, foi a adaga. Aí a Mitchell. Aí a Mitchell. O Pace. O toco do Wins. E chega a oito vitórias e duas derrotas. Ou seja, se iguala agora com Oklahoma City Thunder. Essa briga na parte de cima. E aí, no down.